Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, amados queridos irmãos, recebe a graça abundante do Senhor. Eu quero convidar vocês hoje aqui para orar, antes de nós trazermos e entregarmos a palavra do Senhor. O mundo, as pessoas, precisam de muita, mas muita oração. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na Tua presença, Senhor, nós estamos reunidos nesse dia glorioso que fez o Senhor, Senhor, rendendo glórias, louvor e exaltação ao único que é Rei, poderoso para salvar as nossas almas, que é o Senhor. Meu Deus, visita nesse momento os que estão enfermos, travando essa batalha com a Covid. Senhor, cura essas pessoas, liberta eles do espírito da mortandade, da pandemia, transforma as famílias, os lares, os corações, liberta os cativos, Senhor. Venha dar provisão e proteção a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça gloriosa do Senhor estejam com todos nesse dia. Eu venho trazendo a palavra do Senhor nessa manhã. Palavra que diz que Deus é perfeito em tudo. Que todos os caminhos do Senhor são perfeitos. Meus amados, nós como crentes, cristãos que somos, Muitas vezes nos deparamos com desafios difíceis na nossa vida. Coisas que acontecem, que fogem do nosso controle. Por exemplo, que vão contra dos nossos desejos, expectativas, E até aquilo que nós considerávamos que fosse a vontade de Deus para as nossas vidas. Pode ser a perda de um ente querido, um momento de muita dor, Uma tribulação, uma dificuldade que passamos na nossa vida. E mesmo depois de muita intercessão e oração, clamor, Vêm situações que não podemos controlar. E aquilo, se nós não soubermos como interpretar, Como entender a vontade do Senhor, Essa situação pode ser uma distração, Um desvio na sua caminhada cristã. Olha, meu amado, eu sempre aprendi, desde pequeno, Que a minha avó, que plantou no nosso coração a palavra do Senhor, Ela dizia, e ela era uma crente verdadeira no Senhor, Ela dizia assim, não cai uma gota de chuva do céu, Que não seja mandada pelo Senhor. Tudo acontece com a permissão de Deus, O controle de Deus. Até o mal, pastor, até o mal. Porque o mal que acontece, É uma consequência do que o homem provoca. Então, Deus, Ele até permite, Para mostrar ao homem, As suas equivocações e os seus erros, Para dar oportunidade ao homem, De se arrepender e buscar a face do Todo-Poderoso. Hoje, nessa manhã, eu gostaria de trazer essa palavra, Deus é perfeito em tudo. Não contraria, Não tente culpar a Deus pelas coisas que acontecem. Procure entender a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos começar hoje. Aqui estão os versículos bases do que nós vamos estudar nessa manhã. Vamos começar com o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. O apóstolo diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito Vem do alto, vem dos céus, Descendo do Pai das luzes, No qual não há mudança, Nem períodos ou sombra de variação. Aleluia! Amém, igreja? Tudo que é perfeito vem de Deus, Vem dos céus. Nele não há mudança, Nele não há sombra de variação. Então vamos começar Falando dessa perfeição de Deus. Aleluia! Deus é a perfeição absoluta Em seu caráter E em seus caminhos. Não há falta de nada nele. Nós, os seres humanos, Em contrapartida, por outro lado, Somos imperfeitas Na nossa constituição E no nosso comportamento. Ou seja, constituição. Desde que fomos formados, Fomos concebidos no pecado, No ventre da nossa mãe. Já nasce. A natureza humana é imperfeita. Comportamento humano é imperfeito. Vamos ao Salmo 18, Versículo 30. Salmo 18, Versículo 30. Quanto a Deus, Seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é perfeita. E Ele protege A todos os que nele se refugiam. Aleluia! Glória a Deus! Deus é perfeito, A palavra dEle é perfeita. E eu encontro refúgio, Segurança, Proteção nele. A palavra traduzida Como perfeito, Significa literalmente Ser completo. Perfeição significa Totalmente completo. Deus é completo. Não há falta, Não há falha nele. Portanto, No sentido de que Nós somos completos Em Deus. Sem falta de nada Em Deus. Somos aperfeiçoados Em Deus. Aleluia! Somos o que Deus diz Que somos. Amém, igreja? Às vezes você Presta muita atenção No julgamento das pessoas. Diabo, ele tem essa maneira De destruir as pessoas. Ele usa Palavras de amigos, Familiares Para tentar Te desmerecer. Para tentar Te diminuir. Mas a palavra de Deus Diz que nós somos O que Deus diz Que somos. E Deus diz Que nele Nós somos Perfeitos. A fonte De nos tornarmos Perfeitos À medida Que vamos Amadurecendo É a palavra De Deus. Uma vez Que podemos Ser aperfeiçoados Isto é Ser íntegros Completos Totalmente Preparados Equipados Não faltando Nada Para completar A obra Do Senhor Que em nós Foi Proposta Amém Amém Glória a Deus Colossenses 2.10 Colossenses 2.10 Diz assim Nos lembra Essa realidade E vós Estais Completos Nele Que é o Cabeça De todo Principado E de toda Potestade Eu e você Somos Completos Nele Não importa Que tipo De situação Que nós Estamos Vivendo Por isso Que é importante Que você Entenda E não Culpe a Deus Pelas coisas Que estão Acontecendo Acredite Que ele É perfeito Em todas As coisas Absolutamente Perfeito Não há Erros Não há Enganos Nele Primeiro Não culpe A Deus Segundo Lugar Não faça Perguntas Insensatas Ou tolas Desculpa a expressão Veja a pessoa Fica perdendo Tempo Por que isso Por que aquilo Não entendo Tem que entender Vai Sai com teu Joelho no chão Busca a Deus Em jejum E oração Inclusive eu quero Chamar a atenção Dos irmãos Que nos acompanham Partido Domingo que vem Dia 17 De janeiro A nossa igreja Ministérios 31 de janeiro Nós começaremos 14 dias De jejum E oração O jejum Da graça Abundante A palavra abundante Significa Que não falta Nada Que há de sobra A graça De Deus É perfeita A graça De Deus É completa Se nós Vivemos Debaixo Da graça Do Senhor Não falta Cura Não falta Libertação Não falta Milagre Não falta Vitória Não faltará Salvação Mas nós temos Que aproveitar O nosso tempo Em oração Em jejum Não ficar reclamando Brigando com Deus Isso não resolve nada Só piora A sua situação Que tira você Do caminho De Deus Do caminho Da fé Da graça Número 2 O caminho do Senhor É perfeito Deus é perfeito Meu irmão Todas as promessas Do Senhor São verdadeiras Procuramos Sempre esconder Nossas imperfeições Pois nossos erros Nos levam Ao sofrimento E a dor Da vida Mas eu tenho Uma boa notícia Pra você Meu amado Minha amada Que no Senhor Nós somos Guiados Pela sua palavra E seremos Perfeitos Seguindo A vontade De Deus Na nossa vida Em 2 de Samuel Capítulo 22 Versículo 31 Diz Conta o Senhor A sua vontade É a palavra Do Senhor Perdão Quanto ao Senhor Deus O seu caminho É perfeito A palavra Do Senhor É perfeita E ele protege A todos Que nele confiam Amém Igreja Amém Glória a Deus Quanto A Deus O seu caminho É perfeito A palavra Do Senhor É perfeita E ele protege A todos Os que nele Confiam 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 em Deus Vive Deus Opedece A palavra De Deus Porque o número D3 Diz Que Deus Também É fiel Ele é perfeito Os seus caminhos Os seus caminhos São de paz E ele é fiel Em 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 19 Diz assim Fiel é Deus Que vos chamou Para comunhão Com o seu filho Jesus Cristo O nosso Senhor Deus é tão fiel Tão perfeito Que ele nos chamou A viver uma vida De comunhão Com o seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Isso significa Que aqueles a quem Deus escolheu Para redimir E justificar Ele guarda Ele protege Ele supre Ele provê Ele abençoa Ele dá vitória Aleluia Glória a Deus A sua fidelidade Que nos sustenta É a desta Fiel de Deus Que nos sustenta Mesmo quando Nós não somos fiéis Segunda De Timóteo 12 e 13 Diz que Deus Deus permanece fiel Mesmo quando Nós não somos fiéis Amém A perfeita Fidelidade de Deus Significa Que ele permanece O mesmo Aleluia Independentemente Das circunstâncias O comportamento O comportamento humano Deus continua Sendo Deus Deus Continua Sentado No seu trono Deus Continua Respondendo Oração Deus Continua Cumprindo Sua palavra Suas promessas Ele é fiel Amém Glória a Deus E se Ele disse Que ele fará Meu amado Meu irmão Escuta uma coisa Ele vai fazer Isaías 46 Do versículo 9 A 11 Diz que se Deus Falou Que ele vai fazer Ele vai fazer Ah mas não fez ainda Não fez ainda Porque talvez Você Não está fazendo A sua parte Vai orar Vai buscar Deus Endireita a tua vida Com Deus Sai do pecado Porque quando nós Estamos no caminho De Deus Fazendo a vontade De Deus Nós sabemos Que estamos Preparados Para receber E ele Quem vai Determinar A hora O tempo E o lugar Amém E se ele Declara Todas essas coisas Meu amado Meu irmão É porque é assim É assim que vai ser É assim que é Deus é justo Deus é perfeito Segunda Terça Nonicenses Capítulo 1 Versículo 6 Diz que Deus É justo E perfeito Glória a Deus Que maravilha De palavra Que maravilha Essa palavra Eu gostaria Que você Durante a semana Voltasse A assistir Essa palavra Porque quando a gente Escuta a segunda Terceira vez Vai entrando Mais coisas No nosso entendimento Nós vamos Absorvendo Amém Absorvendo A presença Do Senhor Diga glória a Deus E depois você Manda essa mensagem Para outras pessoas E se você quiser Entrar No propósito Do jejum Como eu expliquei Do dia 18 Ao 31 14 dias de jejum E oração Na graça Abundantemente Ou seja Nós vamos Entrar Entrar em consagração Ao Senhor E Ele vai Derramar Essa graça Que não faltará Graça Significa favor Qual é o favor De Deus Que você precisa Cura Libertação Provisão Proteção Livramento Perdão Salvação Tudo isso É a graça De Jesus Então vamos Estar Nessa vitória E como eu expliquei Aqui A partir do dia 17 Nós vamos Estar Fazendo parte Da igreja Nations Life Chapel E eu vou Continuar aqui Trazendo a palavra De Deus Para o seu Coração Você pode Orar comigo Agora Pai Santo Querido Amado Todo-Poderoso Aqui Meu Pai Nós aprendemos Que o Senhor É perfeito Em tudo Os caminhos Do Senhor São perfeitos A palavra Do Senhor É perfeita A vontade Do Senhor É perfeita Senhor Que o Senhor Continua Trazendo Vitória Que os caminhos Que o Senhor Preparou Para a nossa vida São caminhos Perfeitos Mas nós Precisamos Nos arrepender E estarmos Sempre Aos teus pés Porque o Senhor Também é fiel A tua promessa É fiel A tua palavra É fiel Não importa O que aconteça No mundo Que os homens Com as pessoas Fazem O Senhor Permanece E sendo fiel Está no seu trono E nós estamos Aqui hoje Para entregar O nosso coração E a nossa vida Nas tuas mãos Nos arrependemos Dos nossos pecados Aceitamos A palavra O plano A promessa Do Senhor Do Senhor Do Senhor Confessas Nas nossas vidas Recebo Recebo Glória Com Jesus Cristo Sempre Amém